e aí e aí e eu minha família minha família estamos de volta mais uma vez que a pé do TV estamos no ar e é é para como eu disse agora a minha o caminho para frente ele vai começar a postar mãos para mãos atrás de mãos para fazer com que vocês também estejam sempre e a naquele lado família dessa vez não sei onde casa enquanto durar a quarentena é para vamos tentar publicar vídeos o mais rápido possível para vocês também ficarem entretidos no cubinho aqui não precisam não precisam depositar nada é para darmos a fazer a cena comum do love para vocês curta uma cena antes de eu falar qual é o qual é o qual é o motivo que me traz aqui hoje por favor é para já visto mesmo o vídeo para não custar nada agora põe só um like aí e se inscreva na canal e inscreva-se ao canal partir essa cena ajude-nos a crescer e a família e a torna pausada aqui pronto valeu mônica valeu e a valeu valeu pelo like valeu pela partilha valeu por subscrever o canal é para hoje estamos aqui para falar sobre uma um prato quente depois da última análise que nós fizemos sobre a batalha do cangadinho que mais mônica Luís hoje estamos de volta para fazer mais uma análise de mais uma batalha da sétima temporada da EBRPM desta vez os levadores foram o origão e o brazo é para a família sempre que o gajo está gravado aqui no bolso é um bocadinho complicado tem vizinhos a fazer barulho do cara assim não pode sair também lá no gueto chamar atenção no vizinho vamos pensar como é que é um gajo é cojo é chiba tá sabe para peço desculpas pelo pela qualidade sonora tá sabe mas é para vamos tentar não avançar assim então vou dizer que vamos fazer uma análise da batalha da sétima temporada entre o o braza e o origão brazo e origão que é a segunda vez que os dois voltam a cruzar a primeira vez foi foi o ano passado quem venceu foi o brazo pelo brazo a ter vencido é a primeira batalha é a essa segunda batalha é nada mais nada menos que uma batalha de desfora era para ver quem voltar e quem seria o vencedor se eu era para saber se o brazo poderia voltar a vencer e assim assim que está correto ou então se o origão desta vez poderia fazer então ajuste de contas eu particularmente curto o boé da vibe do origão é um nega é um nega foi original é para a amiga que quando tá animando quando tá fazendo uma cena dele é difícil um gajo não rir tá vendo depois uma conta por ti corrompimento é para eu gosto de ver é pá e rir também tipo soltar-me uma voz gargalhada esposa a ver é para não é não é muito profundo nas cenas de ter mais bem tem um jeito de de derrima que é pavo e algo por exemplo entre um outro e ele vai também o nome está saber já então a base é uma boa equilibrada qualquer um os niggas poderia vencer a batalha qualquer um ninguém está mesmo vai preparar aliás todas as batalhas que não estamos a ver esta 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 este ano todas as batalhas da da sétima temporada ainda não vi assim um galera que eu podia dizer que é para você ter uma batalha que não foi lá muito fixa a batalha do do bem de luxo acho que foi bem de luxo e o país ao mais as outras batalhas tem sido sempre batalhas foi o reino e também essa batalha qualquer um dos niggas poderiam ser qualquer um dos niggas estava mesmo boa forte boa forte boa sorte eu aqui separei algumas barras que no braço até do origem não é já para vocês perceberem são dois jogadores completamente diferente o origem com o braço para tu percebes muito bem a barra dele tem que pegar sempre a primeira ea última das a ver não tem que acompanhar a barra toda porque senão tu não consegue expressar as barras que ninguém são são boas longas também está a ver e faz com que tu fica se fica um bocadinho preso até ouvir no final porque senão tu não apanhas o sentido da barra por exemplo tem aqui uma que ele diz assim o que rimas faz de ti um grande frago aceita de todas as religiosas ganhaste asa de me enfrentar e o teu lugar é no girabola então desaparece da liga dos campeões ou seja é para essa uma batalha é uma barra boa fixa o gajo aqui quando ele diz ganhaste asa de me enfrentar a barra tem um duplo sentido asa de aquela cena que faz as pessoas voarem não é os passarinhos voarem os passarinhos voarem as passarinhos voarem e asa de equipa do girabola ou seja se o asa é uma equipa do girabola então pode fazer parte da liga dos campeões está a ver e o rei do rompimento é tipo uma liga é uma liga dos campeões então ele é que eles consideram o origem não ser um grande campeão depois diz que eu tenho barras o meu caderno de rimas equivale a um milhão de reflexões está a ver é aquilo que eu estava a dizer tipo tu para pegar esta barra deixe de começar aquela que tem que começar do princípio quando ele diz que o meu caderno de rimas equivale a um milhão de reflexões men ninguém consegue fazer um milhão de reflexões ou seja o caderno dele de barras tem barras infinitas é quase impossível conseguir alcançar as barras dele depois tem mais uma outra rima aqui que diz que tu invadiste a escola do hip hop eu não vi o teu nome na lista de inscrições por isso eu vou mesmo te romper porque eu prefiro pisar em pisar em ti do que pisar nos travões ou seja pisar nos travões de um carro que para evitar acidente ou com uma fatalidade a parte dele é menos importante do que pisar no origão então tipo é só de respeito mesmo é bom é bom é bom é big mesmo é tipo você não vale nada você é um misto tá sabendo também separei aqui algumas barras do origão tem essa que diz tudo o que fazes tem dedo do flag até nas tuas competições tem dedo do flag no teu bilhete tem dedo do flag surpresa vai em casa e observa na mão dos teus filhos tem dedo do flag na mão dos teus filhos tem dedo do flag na mão dos teus filhos tem dedo do flag olha que eu engraçava no meu filho tá olha que eu não ensine é pá vou até olhar para essa barra tipo não há profundidade aqui é tipo o que ele está tentando dizer é pá o braza não consegue fazer nada sem o flag está sabendo como muita gente sabe o braza é conhecido como sendo o neto do flag por ser o filho do mente mágica está sabendo o mente mágica é filho do flag então obviamente o filho do mente mágica é um neto do flag ou seja tem sempre um uma linha aí do flag é isso que ele tinha que dizer depois é você a tua amiga não são felizes devido a circunstância ela quer ser homem você quer ser mulher você agiu são erros de concorrência a fome é uma é uma é uma é uma rima é para extremamente fudida tipo ela aqui com uma carregada que tem de tomar todos os coelhos ou seja ele fala aqui entre fala aqui na gel e do peça como todo mundo sabe a gente pra são cobradas até até a tempo rolou uma foto aí não sei se é verdade ou mentira ou só queria também ganhar lá e o cara que já estava até o passeio entre eles mas é para ele normal um mundo não pode ser amigo está a ver um ponto de vista mas não é pode ter um pensamento arcaico mas tipo ele fala aqui como como a gente sabe que eles são com amigos ele fala que entre os dois é para existe uma uma certa uma certa discordância das a ver nas batalhas por exemplo da joelha apresenta-se mais com um estilo masculino e a voz do braço é mais é uma voz tão fina que as pessoas que as pessoas não é de origão é que diz que é que é parecida com a voz de uma menina ou idêntica a voz de uma menina então os dois tem erro de concordância ou seja um quer ser homem outro quer ser mulher e dois são braços quer dizer o que uma queria seria seria que o outro não quer ser é parceiro é esse pessoal eu vou dizer quem de deus é saibar você está aí neste mundo por engano nenhuma rapariga vai te obedecer só te dão esperança para te adoçar a mulher da tua vida morreu antes de você nascer ou seja o mundo vai acabar e o braço nunca vai ter dama posição de chance a ver é a pior ser o pense eu falar rapidamente a sociedade O Oregon venceu, estás a ver? Em termos de Fanny Punch, Fanny Punch, o Oregon seria o vencedor. Em termos de profundidade nas barras, em termos de profundidade nas barras, o Braza esquece. O Braza foi um justo vencedor. Venceu o Braza, como poderia ter vencido o Oregon, acho que os dois têm estilos distintos. E eu acho que também para facilitar muito essas escolhas dos vencedores, acho que a RRPL poderia elaborar um critério de avaliação, porque se estivesse lá a votar, se calhar eu vou votar para aquele negra que vai me tirar mais da cadeira, aquele que vai me fazer mais o gris, se calhar esse negra seria o Oregon. Mas em termos de profundidade, não há comparação, então acho que está na hora da RRPL, já está na sétima temporada, pelo nível de indigência que tem se vindo a verificar e pelo estatuto que eles já atingiram nesse momento, acho que já justificava eles criarem ali uma cena, um critério de avaliação para facilitar o corpo de jurado, a família. Estamos juntos, passa para a próxima fase o Braza, o Oregon volta para o próximo ano. Epa, deixa aí nos comentários, no ponto de vista, esquece que este resultado foi justo ou não, quem para ti foi o verdadeiro vencedor desta batalha? Deixa o teu comentário aí, sem esquecer de se inscrever ao nosso canal. Mais uma vez, peço imenso desculpas pelo barulho, epa, estou a gravar no bebo, as vizinhas, não dá para nos mandar parar, vamos tentar melhorar as condições, mas enquanto a gente não melhora, vamos trabalhar com o que temos. Um rala para todos os niggas que tenham nos acompanhado, que tenham nos dado guarda, um rala para o Motropa, Motropa mesmo, Motropa, Travo Beach era obrigado por voltar a fazer com que o Niggas estivesse aqui, a fazer essas cenas, para ter aprendido o programa, um niggas me salvou, um rala também para o DJ Hugo Mix, da Rádio Despertar, tem tocado muito, a música aguenta só mais um pouco, para você que não me baixou, a música aguenta só mais um pouco, só visitar a minha página, água de música oficial, e o resto é a história, estás a ver? Basamos, fiquem fixos!